Você está diante de um padre, muita rapidez, o pé de manga para apoiar da minha mãe. Não bata numa criança, tá aí o recadinho. Eu vou puxar um outro assunto e volto depois, porque então eu estou com meus 50, eu estou na fase da juventude, eu estou na minha flor da idade. Tem uma palavra que eu esqueci em latim, que eu esqueci. Tem água para você? Tem, tem, tem. Acabou a água aqui, ó a produção. Aquela enogiu a pessoa, tá feia que Deus o liga. Tô bem, tá linda. Minha equipe não me deixa, que a gente não podia falar, vou contar uma piada.